Bom dia Renata, bom dia Mário Flávio, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade É um prazer estar com vocês aqui novamente em mais uma coluna Papo Tech O assunto de hoje é um novo tipo de golpe que está sendo aplicado via Instagram E que muita gente tem se deparado com esse tipo de golpe e ficado um pouco confuso E ele funciona da seguinte forma Você está lá passando os seus stories de forma aleatória Assistindo os que os seus amigos tem postado E de repente um desses seus amigos começa a publicar lá no story dele Que está vendendo alguns produtos de casa Ele diz que vai mudar, que está de mudança E aí começa a vender alguns produtos que tem em casa Seja a guarda-roupa, cama, cafeteira, uma airfryer Enfim, diversas coisas estão sendo vendidas por esse seu amigo A preços até muito baratos Porque ele vai se mudar, né? E precisa se livrar então desses produtos para não pagar caro na mudança E aí ele diz o seguinte Quem tiver interessado, fala comigo, faz um Pix E aí você se interessa por algum desses produtos O seu amigo então te passa o Pix dele E aí de repente você faz o pagamento E aí ele some Você não recebe produto Por quê? O seu amigo teve o Instagram invadido Criminosos têm se utilizado disso Criminosos têm invadido contas de Instagram Para conseguir arrecadar dinheiro de forma criminosa Através do Pix Muita gente tem caído nesse tipo de golpe Inclusive um amigo meu recentemente passou por isso Teve o Instagram roubado Teve sua conta invadida por bandidos E aí eles começaram a anunciar diversos produtos Aí sendo vendido nos stories Com uma chave Pix E aí quem se interessasse por esses produtos Que estavam com preços bem atraentes né Por sinal Então faziam Pix para essa pessoa Mas na verdade estava fazendo um Pix né Estava passando dinheiro para bandidos E como é que esse tipo de golpe acontece? Como é que os bandidos conseguem então Entrar no Instagram da pessoa né Invadir uma conta Geralmente eles se disfarçam primeiramente De uma instituição De um hotel De alguma empresa de turismo De um restaurante Enfim Diversas plataformas né Que oferecem para você Algum tipo de desconto E aí eles dizem o seguinte Você foi premiado com um voucher Aqui no nosso restaurante Hotel etc Mas para você ter acesso a esse voucher Eu preciso que você me confirme Então Um número que vai chegar para você Via SMS E aí Você acaba confirmando então Esse número Envia esse número Para esse hotel Esse restaurante que está Te oferecendo esse voucher E aí de repente Você perde o acesso A sua conta Do Instagram Né Porque Esse código na verdade Que você forneceu É o código de login Do Instagram Né Geralmente quando Uma pessoa Vai tentar Entrar na conta Ela tem O nome de usuário E a senha Então Você coloca lá O seu nome de usuário E aí se você não souber a senha Você tenta recuperar Uma das formas de recuperação É pelo número de telefone Quando o Instagram envia para você Um número Pelo SMS Esse número Não deve ser repassado para ninguém Obviamente E aí você consegue então Entrar no seu Instagram Redefinir a senha Através desse código E aí Quando você passa isso Para um bandido Ele consegue entrar na sua conta E aí Aplicar esse novo tipo de golpe Né Inclusive Quando o meu amigo começou a publicar Várias imagens aí De produtos E eu vi diversas coisas Guarda roupa Cama, geladeira Máquina de lavar Cafeteira Enfim Eram muitas coisas Assim anunciadas E eu até perguntei Assim para ele Falei assim Ó Por que você está vendendo Tanta coisa Por que você está se livrando Assim O que está acontecendo Aí Né Esse meu amigo Que na verdade não era Meu amigo Não era os bandidos Se passando pelo Instagram dele Falou que eles estavam de mudança E que ele precisava Vender esses produtos logo E perguntou Se eu estava interessado Em alguma coisa Né E aí eu até falei assim Olha Não Porque você está aí em Brasília E tal E eu estou em Pernambuco Não tem como Ele fez Ah Mas eu te envio pelo correio Não fica caro Ou seja Eles querem somente Que você faça um Pix Né Que você faça uma transferência Aí de dinheiro Inclusive Por se tratar de um amigo seu Você acaba confiando Nesse amigo E aí na verdade Você está caindo Em um novo tipo de golpe E como é que a gente faz Então Para evitar Cair Nesse tipo de armadilha Né Nesse tipo de crime Que tem acontecido Com cada vez mais frequência Né A primeira coisa Quando você vê Algum amigo seu Anunciando muitas coisas No story A preços muito baratos Sempre desconfie Sempre pergunte Não pergunte ali no Instagram Resolva ligar para ele Para ver o que está acontecendo Porque muitas vezes Até ele nem sabe Né Muita gente Até não costuma utilizar O Instagram com frequência Né Todos os dias Ali o tempo inteiro Então É muito importante Que você fale com esse amigo Pergunte o que está acontecendo Se ele realmente está oferecendo Esse tipo de produto Faça uma ligação para ele Enfim Segunda coisa Para você se proteger Desse tipo de golpe Não forneça nenhum número De SMS Para ninguém Para terceiros Ninguém Olha Nenhuma instituição Nenhum banco Nenhuma financeira Nenhum restaurante Nenhuma loja Nada 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 A não ser as próprias Redes sociais E aí você deve ficar Muito a tempo Precisam De números de SMS Esse número Ele é pessoal É intransferível Quando você passa Esse número para alguém Você acaba Dando acesso À suas redes sociais Sem saber Então Não forneça Nenhum número De SMS Não clique em nenhum link Que chega para você Tá De forma alguma Sempre fique atento E desconfie De tudo Para evitar cair Nesse tipo de golpe Uma dica extra é Ative lá Nas configurações Do Instagram A verificação Por duas etapas Que é muito importante Já falei disso aqui Em outras colunas Para você evitar Ter as suas contas De Instagram WhatsApp E as suas redes sociais Roubadas E cair nesse tipo De golpe Tá bom Espero que vocês Tenham gostado Da coluna de hoje Se você gostou Até a próxima Tchau 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 Tchau